A manifestação reuniu centenas de trabalhadores do polo cerâmico da região da Cerâmica Sil e do município de Nazária. Eles bloquearam parte da PI-130. Os veículos que trafegavam pela via tiveram que interromper a viagem. A polícia militar foi acionada para manter a ordem. Os manifestantes reivindicam a retirada da balança que pesa veículos com carga. Segundo eles, a fiscalização vem prejudicando economicamente pelo menos oito indústrias. Com a instalação dessa balança aqui, veio limitar exatamente as cargas. E isso está prejudicando exatamente o setor do polo cerâmico da nossa região e a população que tira o seu sustento. E também o investimento que já estava sendo feito para gerar mais emprego na faixa de 15 milhões. Os empresários do polo cerâmico estavam realmente já fazendo as instalações para gerar mais emprego na nossa região. Já está paralisado. A permanência da balança no local vem ocasionando a redução do quadro de funcionários das empresas, afirma este manifestante. A cerâmica está falando de colocar férias coletivas, o pessoal, já está havendo demissão por conta dessa balança aqui. São mais de mil manifestantes reunidos e eles não pensam em desistir não. A ordem por aqui é manter o trecho bloqueado até que o governo se manifeste mais uma vez sobre o assunto. Já procuramos o secretário de transporte, Avelino Neiva, e ele foi irredutivo sobre a questão da balança. Bom, quero deixar bem claro também que essa é a manifestação das associações, das comunidades, defendendo o direito dos pais de família. A nossa região tem um polo cerâmico que gera mais de mil empregos aqui direto. E o que é que acontece? Essa balança depois que chegou aqui, a única obra do nosso governo aqui na nossa região, vem gerando falta de emprego. Um dos maiores grupos cerâmicos aqui da região, que quer construir uma das cerâmicas mais modernas da região, já parou as obras e pode se mudar para Timon. E nós não queremos isso, a nossa região depende muito do polo cerâmico. E aí E aí E aí